O sétimo encontro de violeiro aqui no recinto da nossa festa da cultura caipilha organizada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Maracai Zé Mário, meu muito obrigado, ele que é cinegrafista na cidade de Paraguaçu Paulista, minha terra natal Obrigado Zé, daqui a pouco ele estará aí registrando tudo o que acontece aqui na festa através da banda da Letícia Ribeiro Obrigado Zé Mário Essa é a nossa região, do nosso estado, do nosso Brasil, com vocês, Letícia Ribeiro, deixa cair Recordo com saudade seus encantos me sentida, reformada flor unida Eu lembro que uma vez a conheci no campo, muito longe numa tarde, hoje só ficou saudade Esse amor que se desprez e assim nasceu, posso ter com ilusão, ficou muita fé, mas eu não sei Porque esta luz e assim nos vemos, ela se foi como sua mão, quem é se livrair Compreender o que é querer, o que é sofrer, por querer, em querer, em querer E o tempo foi Para o sangue e as campinas bebejando E a saudade só ficando Dentro do meu coração Mas há pesado o tempo Já passado um mês de vida Essa lembrança falsita Da minha justificação E assim nasceu o nosso querer Com ilusão E por muita fé Mas eu não sei Porque essa flor tentou Em todo o sonho Ela se foi Outra flor E assim vem Com o medo E é querer Resolver por ter e ver Pelo coração O arroz de primavera Não termina no verão Não termina no verão Todo o mundo É pra ser O inverno é só paixão Eu pensei O arroz de primavera E aí Por que isso é Aquele amor É pra ser O arroz Amém. 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 Carilho Flava No povo da minha terra Por favor faça a parada Na casa brunca na Serra Ali mora uma velhinha De chorar do filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oh, 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 em caminhar Leva esse recado Oh, 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 em caminhar Leva esse recado Atou, atiu Vou a prevenir Ladrão de mulher, tá aí Quem tiver mulher, menina Vem para dar uma bebê Atou, atiu, atiu Novo, em padrão de mulher Namora, mulher, casada Essa é o único ladrão de mulher Dá uma olhada nela e bate o cinto no nariz Será que eles não têm medo Da mata, do filho, da no pé do filho? Não me dá uma sangue na corra Pensa que eu tenho dinheiro Mas dinheiro eu não tenho Mas vou lá para você A feira de ser casada Não me dá uma olhada Você sabe eu muito forte Eu sou forte Oh, 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 oh Oh, 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 oh saiu Oh, 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 oh que irmão E se mexe no vento em meu coração Oh, que saudade dela Não aprendo mais, vou lá E a campainha Ela foi embora, só se tá longe Eu deixei o marquinho Ela foi jurando, pensei o pé na experiência Só um dia desde o cunicolo E saiu voando Onde ela mora Eu não vou ver o que eu vou decorar Oh, que saudade dela Não aprendo mais, vou lá E a campainha Muito obrigada E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí